Então vamos começar aqui Só que aqui carregaria o jogo, mas... Deixa eu ver, deixa eu não apertar o botão errado, senão para não salvar em cima Ah, essa música... . . . . Tchau, tchau. 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 Olha, tem um outro trovão aqui, mais G mais 3. Eu tô equipado com ele? Eu acho que eu não tô equipado com ele. Só que você tem que vir equipamento. Ah não, tô sim. Olha só. Evoluímos o nosso fogo pra 2. Brizar 2, trovão também 2. Isso também, o Assault Twister evoluiu mais que os outros e eu quase não uso ele. Só que lá, ele tá aumentando mais 2 de ataque. Acho que a medida que a gente vai usando... Vai aumentando mais aí, ó. Adicionando sangue ali. Temos também o bom da missão é que a gente conseguiu o Ifrit aí. Tem mais algumas missões, eu tinha pensado... Aqui, ó. Pra acabar com a guerra em Uthai, laboratório de hoje, procurando itens preciosos. Vamos fazer esse do itens preciosos? Que, pô, foi fazendo essas aqui que a gente ganhou o Ifrit. Só não usamos ele ainda, procurando por itens. Minas de carvão fechadas, é fácil. Obtendo informação de monstros na mina de carvão. A possibilidade que as minas foram fechadas com preciosos itens dentro, vai investigar. É fácil, então. Não deve demorar muito pra gente fazer. Depois que eles estão em combate, vamos trazer. Outro E aí E aí E aí E aí Afeita Oh, sim! O Twister, ele não é tão bom quanto o ataque normal, só que... bem, ele vai ficar enquanto aumentar o nível. Mas ele... ele pode acertar vários inimigos. Tchau, tchau. Tchau. Só que ele vai entrar, eu acho que ele não fica envenenado, mas na próxima luta ele vai, ah, a gente está envenenado. Tem um loja aqui, né, eu estou meio que, tem seis mil. O único item que dá para comprar aqui, eu vou gastar uma grana aqui com... Não, não, se eu tivesse prestado atenção eu teria comprado mais desse remédio, que é aqueles robôs lá, pelo amor de Deus, que bicho chato, toda hora tirando, deixando a gente em silêncio. Ativando o golpe de combate. Oh, sim! Resolve o golpe de combate. Aí, o nosso gelo é o que arranca mais dano. É o que dá mais dano, só que ele é... Ah, será que ele é o alvo? Ativando o modo de combate. Ativando o espaço. Ah, a galera é um estretudo excelente! Vai morrer esse meu gelo. É só isso, é só achar o cara, o bicho E aí continua depois para a gente ir no igual do Eu falei que a gente iria pegar e é o que a gente vai fazer, vamos seguir aí com a história principal, eu enfrentei esse bicho, nossa a gente já começa com um boss então Oh bonzão Não, o presidente não ficará desapontado Ativar o modo de combate E eu fiquei mais forte fazendo aqueles... Vamos lá technologies 광pão E R$%& 0 Comproximadamente Eu vi Ha ha ha! Uma cópia do Genesis. Onde você ouviu isso? Sephiroth disse isso. A tecnologia foi roubada de nossos cientistas. Hã? Aparentemente permite a habilidade do Genesis transplantar suas traços para membros da Soldier e Monstros. Soldier e Monstros? Somos os mesmos. Eles ficaram com a aparência do Genesis. Depois que ele passou as habilidades dele. Hã... Bom e refrescante. Suco de Banora White. 120 dil. Parece bem saboroso. A fábrica de maçã é passando a comunidade à frente. Qualquer coisa ruim aqui é que eu não posso controlar a câmera. Não vai começar a se mexer de novo, vai? Zack, pare de ficar brincando. Temos que nos apressar. Então, eu falei. A gente vai fazer essa missão e depois a gente faz missões extras. Que pô, na missão extra lá do desafio da guarda lá, a gente ganhou bastante item. E aí a gente ainda aumentou do nível 8 pro nível 11. E vamos dizer, dá uma diferença bem grande isso aí. Ah, assuntos internos como esse devem ser lidados com antes do público descobrir. Ainda não há sinal das pessoas da cidade. Vamos checar as casas. Cara, eu conheço... Nossa, tipo, porque eu tenho que morder a língua. Porque eu lembro quando começa a vir pra mim bastante coisa da história. Eu acho que eu tô vendo uma caixa ali. Tá vindo pra mim bastante coisa da história. Então, tipo, eu tenho muita coisa pra contar sobre as coisas aqui. Mas eu vou tentar me segurar até a gente chegar nessas partes. Não, você vê, o Zack, ele é o cara que seria o herói. Ele tem todos os traços. O cara é camarada, o cara é habilidoso. Você vê o maluco cortando o míssel com a espada. E você vê, o Cloud é 10 vezes melhor do que ele. Só não tem uma personalidade amigável que nem o Zack. Agora é interessante. No Final Fantasy VII, tem uma foto no original que tira o Zack, a Tifa e o Sephiroth. E o Zack, ele tinha um cabelo que ia até o joelho. Ele era cabeludão. E aí depois eles removeram esse cabelo dele e deixaram esse cabelo mais curto. E aí... Esse é o lar de Gênesis. Seus pais são ricos donos de terra. Então esse é o amigo que o Índio falou. Mas eu nunca roubei da árvore. Porque o filho do rico era meu amigo. Olha só... Eles não eram mero aparentes. Eles cresceram juntos. E não eram mero amigos. Então Gênesis desertou. E fez o seu melhor amigo Angelo se juntar. É isso? O Sephiroth acredita que não é o caso. Lá. Um túmulo. Ainda muito novo. Zack. Vai e ache a casa de Angelo. Eu checarei o túmulo. Então os turcos sempre fazem essas coisas. Alguém tem que fazer. Deve ser duro. Deve ser duro. Não se preocupe. Estamos pagos muito melhor do que você. Sem chance. Mas eu vi esse baúzinho aqui. Ah. Ah... Então tudo depende daqueles slot. Lá. Do caça nítel. Activate o modo combate. Módulo. Resolto completo. vamos ver, a casa do Angel é... só serviu para eu ver ali a caixa, eu não tenho ideia eu irei checar cada casa para o momento de ativar o resgate eu acho que ela não tem decisão para ativar o resgate na semantinoto mas é uma coisa para eu ver o que aconteceu o reset ativa no modo de combater com ativa o remédio é interessante às vezes não é bom você terminar a luta rápido porque quanto mais tempo você ficar numa luta eu vejo alguma coisa pode ser que não é melhor acho que eu quero depois é o quanto mais você ficar numa luta eu vou ter que me checar de casa em casa para ver can i help you posso te ajudar cara ela tem a cara do índio greetings man saudação em senhora are you and jill's mother você é mãe de indio um meu nome é zack você é zack o filhote com licença meu filho escreveu uma vez sobre você zero atenção sem distância com um filhotinho valeu angel você não está aqui junto com o genesis tá não não estou não estou não se preocupe o que está acontecendo com meu filho eu não tenho certeza genesis voltou aqui um mês atrás com um exército de acompanhantes e e prosseguiram para tirar a vida de muitas pessoas da cidade gênesis gênesis ele costumava ser um garoto bom e se anjil and you he came here ele veio aqui mas ele deixou a espada e foi para algum lugar o buster sword essa porra dessa pesada pra cacete cara essa espada representa o orgulho da nossa família entendo ele nunca usa essa espada realmente nunca eu cuidarei de angel você deveria ir e se esconder em algum lugar não seja preocupado genesis não pode me ferir genesis não pode me ferir genesis não pode me ferir até aquela coisa quem é da soldier eles são mais fortes graças a essa infusão com a com o maco ah ha vamos saquear a casa da mãe dele Sério? 5 Jill? Tem umas fotos aqui Uma foto do Angel Uou, ele é jovem Deve ter sido tirado quando ele se juntou A Soldier E lá está Buster Sword Aqui está uma foto de família Parece que a Angel Se mostrando com aquela Buster Sword novamente Isso deve ser o pai do Angel Ele parece sério Como eu imaginei ele Uma foto de bebê? Esse é o Angel? Ah, que adorável E esses dois Pirralhos devem ser Angel e Genesis Aí eu falo Tem uma coisa do fato do Angel Deve ter esse nome Angel Interessante Quem assistiu E recordar Da série Do Before Crisis Vai reparar Que muitas das músicas Que tinham lá É as mesmas músicas Que tem aqui Quando o Angel se juntou A Shinra Meu marido Fez essa espada Para ele Na esperança Que ele se tornaria Um guerreiro Orgulhoso Toda vez que você vê Nesse jogo A palavra honrado Na verdade É orgulho Como eu expliquei Só que Vamos dizer assim Os americanos Não veem orgulho Como uma boa coisa Então Orgulho Até certo ponto Pode ser tratado Como amor próprio E como um meio De um certo modo Como um honrado Também Um guerreiro orgulhoso É um guerreiro honrado Mas aí Orgulho Não é visto Como uma boa coisa No ocidente Então vocês tocaram As palavras Nós emprestamos Muito dinheiro Para fazê-la Então Enquanto Tentando Devolver o dinheiro Meu marido Sucumbeu A fadiga Ou seja Ele fez Essa espada Para o Angel Só que ele Morreu Se esforçando Para pagar O empréstimo Interessante No final Vai parar Nas mãos do Claudio E o Claudio Nem chega a usar Se você assistir Final Fantasy 7 Adventure Children O Claudio Ele deixou Essa espada Num Penhasco No topo De um penhasco Ele encravou A espada Na terra E Deixou ela Assim Num penhasco Que dá para você Ver Midgard Só que No filme Ela está toda Enferrujada Encravada Na terra E os vilões Têm pouco respeito Eles vão E chutam Ela Só que Quando No final Do filme Ela reaparece Encravada Novamente Mas ela já Não vai estar Mais Ela não está Mais Enferrujada Ela está Na forma Perfeita Dela Anjo Onde você foi O que Agora eu não lembrava Disso não Que o Gênesis Matou Todo mundo Ele Não É Não Já Nascida As CK Se Agora É Então Eu Anda Ele está usando em mim o gelo? Eu sei como o gelo funciona. Telefoninho? Há uma fábrica ao redor da cidade. Eu vi as cópias de Genesis indo para dentro. Você acha que é o quartel deles? É o que parece. Totalmente indo dar uma olhada na fábrica. Por enquanto aqui o Tseng é agente de campo, porque ele é só um agente dos turcos, ele ainda não é o líder. Mas ai já no Final Fantasy 7 que também, não é a toa né? Se trata de 5 anos depois ele passa a ser o líder. Então ai ele só manda os outros irem. Agora uma coisa interessante. No Before Crisis, se reparar, tinha muito mais Turcos. A irmã mais velha da Helena. Acho que é Helena. Helena. É um deles. Você vê tudo lá no Before Crisis. E nos eventos que ocorre, diminui cara. Porque fica só o Rude, o Reno, a Helena que se junta durante os eventos do Final Fantasy 7. E o Tseng como líder. Não tem mais que isso na... A gente vê até o desfecho dos turcos originais, mas... Até porque na época do Before Crisis não existe a Soldier. A Soldier é criada porque os soldados comuns e os turcos não estão dando conta da avalanche. E aí eles criam a Soldier por causa disso. Um ataque frontal não é aconselhável. Nós iremos de cima. Venha para o topo do Penhasco imediatamente. É o que eu vou checar as outras casas. Pode ser que tenha item. Agora esse jogo é um jogo que... É... É um jogo... Ativar no modo de combate. Sério? O que? Oh sim! Resultado completo. É um jogo que você... É... Compensa bastante... É... Como é que fala? Compensa bastante você... É um modo? Mas não está tão claro. Compensa bastante você fazer as missões secundárias para melhorar o Zack. E ganhar itens e outras coisas. Se bem que eu enfrentei os caras lá em baixo, né? Acho que é para lá que eu tenho que ir. Eu tenho que voltar. Pô... Agora eu estou na bunda. Porque aqui está subindo, né? Não. Acho que é para lá mesmo. Vou dar uma salvada. Eu vou tentar fazer um episódio um pouquinho mais comprido. É... Eu não posso ir para lá. O portão está fechado. Então acho que é para lá mesmo. Para cá não dá para ir. Então... É... Pior que eu acho que é retornado mesmo. Acho que não tem saída para cá. Ah não, enfrentei os caras aqui, ó. Para cá mesmo. Ativar o modo combativo. Traga ele! Oh, sim! Completo resolvido. Esse que é o bom do trovão. Do trovão você pode lançar e pegar vários alvos. O gelo é mais forte. Só que... O inimigo pode desviar mais fácil. Acho que isso aqui talvez seja para alguma missão secundária. Vai, ótimo. Chegou o e-mail. A nossa nova direção, Lazard. Membros da Soldier. Agradeço pelo trabalho diário. Nesse menu relatório de um incidente trágico, eu me conto pensando sobre laços parentais. Apenas tão feliz como pode ser descoberto dos laços não biológicos, pais e crianças podem ser infelizes mesmo se são ligados pelo sangue. A diferença é se há ou não sentimentos de respeito e apreciação. Sem eles, a vontade do sangue ou a doença do sangue é nascida. A doença do sangue é que leva a tragédia e a doença do sangue às vezes afeta nossas missões. Enquanto a Soldier sempre executa nossas missões rapidamente, nós também focamos no risco de prevenção do futuro. Apenas uma coisa interessante. Garotas dos Gênesis? Ah, é o grupinho do Loveless que a gente se juntou lá. Então, uma coisa interessante. Todo RPG japonês só tem órfãos. Mas não é o caso do Final Fantasy 7. O Claudio tem a mãe dele. Ele não tem pai. Ele tem a mãe. Só que acho que a mãe dele morre. A gente sabe desses eventos durante Final Fantasy 7 original. A Tifa tem um pai. No caso da Tifa, ela só tem um pai. Só que o pai dela também morre. Só que o Zack, ele tem pai e mãe. A gente encontra os pais dele no jogo original. Ativando o modo de combate. Oh, sim! Completo resolvido. Ativando o modo de combate. Oh, sim! Completo resolvido. A gente vai se enrolar um pouco na luta. Para os slots fazerem efeitos. E como MP Up é uma matéria. Aqui ó. MP mais 10%. É uma das que eu compro também no Final Fantasy 7 original. Que do mesmo jeito que a HP Up aumenta o nosso HP. A porcentagem. A MP Up aumenta a porcentagem do MP. É óbvio. Ah, tem outro negócio. Checar aí depois. Tem umas caixas ali embaixo. Será que eu deveria ter ido pelo outro lado? Ativando o modo de combate. Ah, sim! Completo resolvido. Ah, sim! Completo resolvido. Do... 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 Trovão. Eu prefero o trovão. Porque o trovão pode pegar mais que um alvo. A gente vai cair ali lutando com o Boss. Certeza! Os pais do Genesis estavam naquele túmulo. Espera, ele... Sua própria família? Não podemos esperar razão dele. O que sobre Angel? Ele não estava na casa. Ele não estava na casa. Mas por favor. Mas por favor. Me dê um tempo. Me dê um tempo. Se eu achar Angel, eu posso falar com ele. Se eu puder convencer Angel, pode ser que Genesis voltará também. Eu entendo agora por que Sephiroth escolheu você. Huh? Genesis e Angel. Esses dois eram os únicos amigos do Sephiroth. Ele não queria lutar com eles. Isso é por que ele recusou a missão. Angel é meu amigo também. Ele está contando com você para trazê-los de volta. O tempo é curto. Vamos lá. O que acontece no Final Fantasy 7 original. E que aparece... Existe uma animação curta. Um OVA. Do Final Fantasy 7. Que se chama A Última Missão. Que é o trabalho dos turcos envolvendo o Zeck. E o que aconteceu com o Zeck antes de começar o Final Fantasy 7 original. É uma animação legal. Acontece a assistir. Só que eu falei. O desfecho dela é igual ao desfecho do jogo original. Mas o desfecho aqui desse jogo é diferente do jogo original e dessa animação. E filtração é um sucesso. Né então? Tem uma animação. Apenas a ativar em modo do combate. Ok! Ela tem alguma forma. Os dois estão juntos, e compensa usar o triste. O investimento está saindo. Aliás! Como os dois estão juntos, aí o Twister presta a usar o Twister Mas se estiverem separados, compensa mais usar ataque normal e usar magia Zack, por aqui... Eu falei, ele usa muito a engine do Kindle Hearts Ou o Kindle Hearts usa a engine dele Matei o olho para inimigos Então, eu deixei uma enquete ontem Eu pretendo trazer mais dois jogos Ativar o modo de combate Oh, sim! Resolvido completo Ativar o modo de combate Aperte o A.P. Power. Ativar o modo de combate Aqui vamos! Vai, vai, vai! Oh, sim! Resolvido completo Ativar o modo de combate Ativar o modo de combate Ativar o Comandohas É tentativa de combate Ativar o modo de combate Estou tentando! Estou tentando! Oh sim! O completo resolveu! Ativar o modo de combate. Traz ele! Estou tentando! Como é isso? Agora sim! Ah! Nós estamos de nível! E ainda vai vir um ataque da Street! Hellfire! Oh! Apocalipse do Sol! Naquipa, eu lhe aparei! Ah! Ah stimulate! Çünkü eleeme e voltou oạn Se o estado mancai! 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Os caras vão ficar parecidos. Aumentar o nível. Como é isso? Esse é o fim? Estou tentando! Estou tentando! Oh sim! Resultado completo. Então a gente viu o ataque do Ifrit. E aumentamos de nível. Acho que posso curar o veneno. Porque estamos dando bastante remédio. Nossa! Negócio de tubo ainda. Bem velho. Parece que umas cópias estão sendo feitas aqui. Cheque o segundo andar. Gênesis pode estar lá. Cara, se o Gênesis estiver aqui, o Zack não tem a menor chance com ele. Como eu disse, o Zack, o Angel e o Sephiroth meio que batem de frente em questão de poder. O Sephiroth, que era o fodão todo aqui, tem mais dois com o nível de poder dele. Infinito em mistério é o dono da deusa. Procuramos. Procuramos isso e levamos para o céu. E o Gênesis... Lidado, tirado da superfície da água. A alma andarilha procura o descanso. É o Loveless que ele fica lendo. Sente-se. Zack, o público. Ela está criando o túmulo na casa. Encontramos o resto do nosso povo lá também. Não levou muito para eles mandarem o falso relatório. Apenas algumas ameaças. Eles teriam feito isso de qualquer jeito. Ao menos seus pais teriam. Meus pais me traíram. Sempre me traíram desde o início. O que você sabe? O que você sabe? Cachorros da China! 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 Bem-vindo, parceiro! É ele mesmo! Eu vejo. Finalmente fez sua decisão. Eu respeitaria seu desejo, velho amigo. Entretanto... Você realmente pode ver naquele lado? Eu não sei se é o rosto do Gênesis. Entendeu? Ele catou a espada do Zack. Sim... Então. Então... É eu falar... O rosto do Gênesis... Ele é tirado acho que do vocalista da banda Gat. Que é a que canta Redemption. Que é o tema do Dard of Cerber. dos primeiros do PS2, do Final Fantasy VII, que seria o capítulo final. Esse mesmo cantor, você tem um filme chamado, agora eu não lembro, é A Cidade do Crime eu acho, alguma coisa assim, que ele é um samurai sem espada, aí tem um carinha, um atorzinho que é um pistoleiro sem armas, e aí tem aquelas classes de assassinos, do 1 ao 9, aí tem que derrotar o segundo para poder enfrentar o primeiro, que é um maluco lá do machado, que matou o pai do carinha que é pistoleiro, e aí eles tem que se juntar, o Gakti é o samurai lá, e é dele que eu acho que tiraram, agora eu não tenho certeza, mas eu acho que é do Gênesis, o rosto dele é tirado desse Gakti, então aqui está para salvar, mas está aí meu povo esse nosso episódio de Final Fantasy VII, Chris's Core, que a gente já está com um tempo bem avançado aí de vídeos, a vontade é de continuar jogando, 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 jogando e indo embora, mas a gente tem que deixar um pouco para depois né, então está aí, a gente chegou, explorou a cidade, viu que o Gênesis, eu tenho uma teoria, porque que ele matou todo mundo aqui, porque as pessoas dessa vila não são pessoas comuns, eles são funcionários da Shinra, que foram colocados para viver aqui, acontece a mesma coisa com a cidade do Claudio, em Behain, quando a gente chega na cidade lá, você vê que tem muita gente morando lá, mas nenhum deles é morador local realmente, são tudo funcionários funcionários da Shinra que colocaram lá para fingir que está morando, e aí eu acho que é por isso que o Gênesis matou a Geral aqui, e é por isso que ele não encostou o dedo na mãe do Angel, primeiro porque não vai matar a mãe do amigo dele, e segundo é porque ela não é funcionária da Shinra, ele está dando cabo dos funcionários da Shinra, e usando a fábrica dos pais dele, que é para fazer aí as cópias dele, então o que que ele faz, ele coloca naquele negócio, acho que é do mesmo jeito que eles infundem o Mako na Soldier, acho que ele está fazendo para passar os poderes dele para essa galera aí, e acho que eles não ligam porque eles querem ser poderosos, mas geralmente a gente vai ver ele fazendo aquilo ali que ele fez, ele fica lendo trechos desse Loveless, que é um livro de poesias bem difícil de entender, como eu já disse, se você for na internet você acha praticamente completo esse Loveless aí, mas tá ai meu povo, esse foi o nosso episódio hoje da Crises 4, então a gente continua indo atrás do Gênesis do Angel no próximo episódio, então tá lá, tudo de bom, e foi! É, e não esqueçam de dar uma votada aí na enquete, porque eu pretendo trazer duas séries, as mais votadas aí na enquete, eu vou trazer séries aí, porque tem muita coisa aí para a gente fazer séries para o PSP, agora que temos essa oportunidade, eu estou louco para fazer, então é isso aí meu povo, até a próxima, tudo de bom, e foi!